olá meus amigos do canal plantar é viver é eu vim fazer uma filmagem que a respeito do vaso é que eu fiz através do vaso de plástico vocês podem perceber aí como é que ficou o formato dele eu acabei de passar uma mão de cimento que é o pó de cimento com água para ele ficar uniforme e tirar as manchas dele ele está 100% é igual vocês conseguem perceber aí como é que ficou nivelado aqui é a altura do nível dele a parte de cima bem lichadinha as partes de baixo mas o espaço por pé e o dreno da água eu vou mostrar aqui na parte de dentro vocês conseguem perceber a parte de também eu passei o cimento ficou bem nisso eu devo fazer uma plantação é colocar uma palmeira para pintar nesse vaso daqui mais ou menos um mês se eu começo que eu vou desenformar outros vasos para que quando eu for pintar eu já pinte não um mas no mínimo aí uns quatro é isso aí esse é o resultado final do vaso é para quem gosta da cor cinza já utiliza ele assim e para quem não gosta pode pintar ele aí com a tinta esmalte é como vai ficar na parte externa com a tinta esmalte para ter uma absorção e melhor e não para quem gosta da cor cinza com a tinta esmalte para o vaso de exemplo um abraço para todos aqui com essa imagem maravilhosa do vaso totalmente completo vou virar ele aqui para vocês verem que eu posso movimentar para qualquer lado que não tem diferença nenhuma ele não é sofre é com o fato é de estar movimentando porque ele está 100% por igual nas quatro partes dele é isso aí quem gostou dá um like aí e siga o canal plantar é viver